E amanhã é feriado em todo o país e muita gente já está pegando estrada para aproveitar a folga prolongada. Por isso, a Polícia Rodoviária realiza desde a madrugada de hoje a Operação Nossa Senhora Aparecida. Com o efetivo reforçado, a polícia intensifica fiscalizações e orientações aos motoristas. Entre as rodovias do Oeste Paulista, a polícia alerta para o cuidado redobrado na Assis-Chateaubriand, no trecho que vai de Martinópolis a Pirapózinho, que está em obras. Na Raposo Tavares, principal ligação para o Mato Grosso do Sul, é esperado maior movimento dos 40% do aumento do fluxo nas estradas da região. Nas rodovias do Noroeste Paulista, em Rio Preto, mais de 360 mil veículos devem trafegar nesse feriadão. A concessionária AB Triângulo do Sol informou que montou esquema especial de atendimento para suprir a demanda, inclusive nos pedágios. Já na Marechal Rondon, a previsão da concessionária é que o movimento aumente para mais de 310 mil veículos. A polícia orienta aos motoristas que devam viajar com atenção, sem pressa e, antes de pegar estrada, estar com a manutenção do veículo em dia. A Operação Nossa Senhora Aparecida segue até domingo. A Operação Nossa Senhora Aparecida